Olá meus amores, eu sou a Thaís Fernando do canal TF Martins e hoje eu vim trazer pra vocês 10 diquinhas que toda garota precisa saber, gente toda garota, toda mulher, toda menina precisa saber dessas diquinhas são dicas super úteis que vai te ajudar muito, 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 muito no seu dia a dia eu preparei um vídeo com muito carinho pra vocês, espero muito que vocês gostem então já vai dando joinha pra mim e se esse vídeo chegar a 2 mil likes, 2 mil joinhas eu vou postar a segunda parte dando dicas diferentes pra vocês, tá bom? agora chega de papo e vamos pras diquinhas a primeira diquinha é pra você que tem um delineador que já está seco, que não tá servindo mais e você tá querendo fazer aquele delineado gatinho perfeito e não sabe o que fazer mas calma, eu tenho a solução pra você é só você pegar o seu rímel, passar as certas do rímel no pincelzinho do delineador e pronto, você vai ter o delineador novinho e o efeito que ele dá é igualzinho ao delineador normal, tá? a próxima dica é pra você que tem aquele lápis de olho que é super, super fraco, gente que você risca assim, você vê aquele risquinho fraquinho, sabe? então é só você pegar um isqueiro e acender a chama e ir rodando o lápis acima espera uns 10 segundinhos e você vai ver prontinho, o seu lápis vai ficar super, super escuro a próxima dica é pra você que tem aquela calça jeans que você adora e que ela está manchada de chiclete e agora? é só pegar um gelo e esfregar bastante em cima do chiclete esfrega, esfrega bem e aí você vai ver que o chiclete vai começar a ficar durinho depois que o chiclete estiver bem duro é só puxar, vai sair com uma facilidade tremenda é uma ótima dica a próxima dica é pra você que não sabe qual a base escolher para o seu tom de pele porque eu sei que tem muita gente que não sabe é só você pegar e passar um pouquinho no seu pescoço se ela não desaparecer é porque ela não é a base do seu tom mas se a base desaparecer no seu pescoço é porque ela vai ser perfeita para o seu rosto, tá bom? ela vai ser a sua base então seja, a base tem que desaparecer no seu pescoço pra ela ser a sua base ideal a próxima dica é pra você que sempre fique com a sobrancelha bagunçada é só você pegar um rímel transparente e passar na sua sobrancelha gente, a sua sobrancelha vai ficar no lugar e ela não vai bagunçar é perfeito pra você, gente eu sempre uso, sempre, independentemente de qualquer maquiagem que eu fizer eu sempre uso esse truque e super dá certo pra mim a próxima dica é pra você que sempre é desorganizada com a chave assim como eu sou você só vai precisar de esmaltes coloridos e aí é só ir pintando a sua chave de acordo com a cor que você escolheu passe quantas camadas forem necessárias até ficar bem bonitinha, tá? e pronto agora as suas chaves estão pintadinhas e você não vai mais se perder no meio das chaves sempre vai saber qual a chave usar e fala sério, fica muito fofo, né? fica uma gracinha eu adoro para a próxima dica a gente vai precisar de cola branca cola descola mesmo cola normal você vai passar a cola ao redor da sua unha feito isso, é só esperar secar escolha o esmalte da sua preferência e pinte a sua unha normalmente você vai ver que é só puxar a cola que o excesso que borrou o seu dedo vai sair junto sem precisar de removedor ou acetona eu sempre uso essa dica é muito prática e dá super certo olha a próxima diquinha é pra você que sempre suja o dente de batom é muito simples e muito fácil é só você pegar o seu dedo eu sei que é estranho enfia na sua boca e todo o excesso de batom que está por dentro da sua boca vai sair gente é um pouco estranha essa técnica mas super funciona e eu sempre faço para não manchar o dente de batom porque ninguém merece, né? a próxima dica é pra você que quer tirar uma foto assim na correria mas não sabe o que fazer pra ficar um pouquinho diferente e mais legal então é só você pegar uma presilha, pregadeira, piranha ou como chama aí na sua terra e aí você vai pegar o seu cabelo vai jogar para trás vai deixar bem fofinho bem bufãozinho na frente e aí é só prender pode ficar despreocupada que você vai ter um penteado super fofo e a piranha não vai aparecer no seu cabelo depois, tá? e a última diquinha é pra você que tem aquela calça aquele short ou aquela saia que sempre fica abrindo que nunca fica fechado é só você pegar aquele coisinho de chave aquele coisinho redondinho eu esqueci o nome e aí você coloca no seu zíper e prende no botão pronto é super fácil e a sua calça nunca mais vai abrir nunca mais vai te deixar na mão você não vai ficar desprevenida é super babado essa dica, gente então é isso, meus amores essas foram as 10 diquinhas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se esse vídeo chegar a 2 mil likes 2 mil joinhas eu vou postar a segunda parte dando dicas diferentes pra vocês, tá bom? espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de me seguir nas redes sociais no meu instagram que é arroba TF Martins com dois S no final, tá bom? na minha fanpage TF Martins no facebook e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito é só clicar no nome inscrever-se que aparece aqui embaixo se você estiver vendo pelo celular o nome inscrever-se está abaixo do vídeo tá bom? então é só você clicar nesse nome e aí toda vez que eu postar vídeo novo você vai ser avisado em primeira mão tá bom? um super beijo tá bom? 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 Obrigado.